Música Nobres amigas, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao pão nosso de cada dia comigo, André Luiz Quereine Vilar. Que alegria unirmos os nossos corações e meditarmos em torno de uma frase. E hoje não será diferente. No livro de minha autoria, Passos de Luz, volume 3, cujos direitos autorais sempre gosto de mencionar, doei todos eles para o centro espírita perdão, amor e caridade. Veremos hoje, do capítulo 81, Verdade. A verdade é relativa. Todos estão evoluindo com o passar do tempo, revendo conceitos, modificando costumes, espiritualizando sentimentos. Esta frase tem vários pequeninos conceitos dentro dela que merecem, da nossa parte, uma reflexão. Então, a verdade é relativa. O que é verdade para mim, não é para você. E não é porque para você não é, que para mim também deixará de ser. Cada um de nós tem a sua própria opinião. E feliz aquele que revê quando tinha uma opinião e estava equivocado. Porque, geralmente, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Não, eu vou ficar errado a vida toda para não dar o braço a torcer. Quem perde com isto, somos nós. Então, a verdade, ela de tempos em tempos, ela vai mudando a sua classificação. E vamos tendo a oportunidade de rever aquilo que pensávamos, aquilo que falávamos, aquilo que agíamos para estarmos em conformidade com o Evangelho de Jesus. Também vemos aqui, todos estão evoluindo com o passar do tempo. Então, nós vemos que a evolução é outra coisa também muito relativa. Eu me lembro, por exemplo, que de frente para o Grupo Espírita da Prece, havia um bar, o grupo fundado, o último centro espírita fundado pelo nosso querido Chico Xavier. E havia um bar. E lá tinha gente bebendo, jogando, comendo, cedo, à tarde, à noite. As atividades do Chico terminavam de madrugadas e ainda tinha pessoas lá. E um dia, uma companheira, já, altas horas, falou assim, Chico, olha como aquelas pessoas estão paradas no tempo. Estão bebendo, jogando, o dia todo. O Chico disse assim, não, estou em plena evolução. Aí a companheira perguntou, mas como estar num bar é plena evolução? Sim, hoje bebem e jogam. Ontem bebiam, jogavam e matavam. Então, nós temos que entender o que é evolução. Evolução é ser um pai honrado? Isso pode ser para mim. Evolução é seguir certinho no meu trabalho? Isso pode ser para mim. Evolução é ir num templo religioso? Isso pode ser para mim. Cada um está na sua experiência. E não podemos pegar a nossa medida e ser a medida do outro também. Cada pessoa, cada indivíduo está procurando, no seu tempo, encontrar esta escola, esta estrada redentora, como Paulo encontrou as portas de Damasco. Também continuo revendo conceitos. Precisamos estar sempre nos atualizando intelectualmente e também os nossos hábitos. Ah, eu aprendi assim, mas hoje as coisas mudam. Eu posso aprender de uma outra forma e eu vou crescer com aquilo, vou ganhar tempo com aquilo. Então, nós precisamos sempre rever os nossos conceitos intelectuais e morais. modificando costumes, precisamos sempre mudar as maneiras com que nos postamos e precisamos ir espiritualizando os nossos próprios sentimentos, sublimando o trato com as pessoas ao nosso lado, sublimando o nosso intercâmbio com o nosso Criador, Deus, o nosso Pai, procurando, conforme o templo espírita que nos encontramos, fazer com mais carinho as atividades que o plano espiritual nos sugere, com amor, com devotamento, procurando fazer mais, fazer melhor, fazer com simplicidade, com humildade. Então, eu posso resumir tudo o que eu disse hoje numa única fala. Procurarmos ser úteis em todos os momentos, analisando sempre quem éramos e o que podemos ser no dia de hoje. Pensemos nisto, mas pensemos agora. Legenda Adriana Zanotto